Música Nossa, nossa, meu Deus! Fala, Personal Trainer Tiago Pando aqui mais uma vez e bem-vindo a mais um PDM Site. E hoje a gente está aqui com Alexandre Osório, um dos computadores mais renomados no Brasil e na América Latina que entende muito de venda, de psicologia e a gente vai falar hoje sobre reajuste de valores. E comigo, o supremo senhor caro do Personal Trainer, Fabiano Valeiros. Fala, Personal Trainer! Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. E sejam bem-vindos aqui no nosso canal também, Alexandre. Obrigado. Obrigado a você. De boa sorte. Cara, o que o Personal Trainer tem que fazer nesse novo modelo de negócio para ele reajustar os valores dele? Ele que é um cara que tem medo de aumentar o seu preço e o seu valor. Vamos lá, Fanda. Sempre que o Personal for reajustar o seu valor, ele precisa utilizar duas coisas que eu chamo de VA, que é o Valor Agregado. Vamos dar um exemplo. Se o valor da hora-aula dele está custando R$ 80,00. Ele quer subir para R$ 90,00 ou R$ 100,00. A primeira coisa que ele vai fazer é aumentar o valor agregado desse serviço que está aplicando para o aluno. Vai estabelecer uma data de reajuste. Até essa data, esse valor agregado tem que ser muito bem trabalhado. Ele vai agendar uma reunião com o aluno, explicar o porquê do reajuste, do que está sendo oferecido. Aí sim ele vai conseguir uma maior retenção, uma maior venda em relação ao que ele está apresentando. Porque na maioria das vezes o personal reajusta, faz o reajuste do preço, sem falar com o aluno o porquê daquilo. O aluno muitas vezes vai sofrer uma reação comportamental, às vezes de negação, porque sempre aumenta o preço e não mostra o porquê. A primeira reação comportamental é negar aquilo, duvidar, entender o porquê que eu estou sofrendo aquele reajuste e automaticamente eu posso perder esse cliente. Quando eu utilizo o valor agregado, uma reunião estratégica mostrando isso, aí sim as coisas começam a acontecer. Entendi. Perfeito. Então, essa é a ideia, você é personal trainer, então começa a pensar em tudo isso que o Osório passou para você agora e já faz o planejamento estratégico de data, né Fabiano? Para ele começar a fazer esse reajuste. Beleza? Muito legal. Então a gente se vê no próximo PDM Insights. Valeu. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti